Um trancoveio canteiro Bolei a perna com as vistas sujas de terra De andar laçando uma cega no rastro de uma morena Marca a buenassa lindeira lá da campanha Quanto mais se arreganha mais se gruda nas orelhas Só casilheiras apiando as garras da encília Tocando em rádio de filha enquanto lava o sergão Esse tranco a ser botado, chucro dos quatro gostados Esse tranco a ser botado, chucro dos quatro gostados E até parece uma fera, dando o que quero, quero Que não se leva no verro, acostumado com gado É nesse tranco crioulo de bater a passarinha Que se endurece o lombo E se escancaram as cancelas E só depois de se enganchar num basto bem arrumado Com um laço a baticola É que a peonada se desdobra E nunca mais volta pra cela Esse tranco a ser botado, chucro dos quatro gostados Esse tranco a ser botado, chucro dos quatro gostados E até parece uma fera, um banco de quero, quero Que não se leva no verro, acostumado com gado Esse tranco a ser botado, chucro dos quatro gostados Acostumado com gado Esse tranco a ser botado, chucro dos quatro gostados Acostumado com gado Oh, oh, oh